Fala aí galera, beleza? Cara, não vamos investir muito nesse, nessa roleta de agora, mas vamos aí, tem 89k de gloom points, vamos tentar ver o que que vai dar aí nessa, nessa roleta nossa aí, diesel ebzen que melhorou o sistema dela de, vamos tentar isso aqui para ver se é melhor, single round. Ele vai automático aqui, não sei se ele é melhor, é pior, vamos ver, caraca, até agora não peguei nem uma dimensional, duas, só porque eu falei, três, quatro dimensional, vamos lá, cinco, vamos para top ball, vamos ver, elemental, talismã, gloom points, ball, ball de novo, vamos lá, ball de novo, ball de novo, vou ficar falando só ball aqui, ball, talismã elemental, porcaria, 2k de rude, blaze of light, talismã of luck, ball de novo, caraca, um TCA, ball, 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 talismã of luck, beleza cara, deixa eu vir aqui, vou pegar pelo menos os, esses, que eu já vou usando já, para depois eu já ficar de boa, pouquinho gloom points galera, vai ser rapidinho então, tenha paciência aí que logo mais a gente, opa, tá aqui os 800, como tem pouquinho né cara, é bom sempre tá com tudo ali, porque vai que, a gente vai para, para dimensional e por causa de um pouquinho ali a gente não tem né, então, vamos, vamos lá, vamos lá, ah cara, gostei desse negocinho aqui, meio de vagabundo, mas, foi sozinho né, vamos então bichão, aqui tem que dar start ali, aqui tem automático de novo, cara, não estou entendendo, caraca, agora foi, que novela cara, beleza, 3 dimensional, está indo rápido esse, 4 dimensional, 5 dimensional, vamos agora para a roleta top, e tca, blaze of light, hood, blaze of light, e tca, hood, e ball, ball, blaze of light, blaze of light, blaze of light, meu deus do céu cara, só vem isso nessa porra, é, hood, não, nem para vir os 500k ali, acho que é 500k, 100k, só vem essas porcaria, 1 tca, 2 tca até agora, já veio, já veio mais né, 3 tca, só porque eu falei, e tol, ball, então vamos lá, o que é essa vez, tem uma situação meio bugada, deixar na automática, eu gostei desse negócio aí, duas, dimensional, health, health, scroof battle aí, é muito aspicioso não, como diriam os amigos, strengder era bom, health, recover também, tá indo muito rápido, meus, do bem point, sem ter agora, nada interessante hein galera, 3 dimension, nossa, 5 também é para quebrar né, esse scroof kick, 15 é topzera, health de novo, battle, battle, battle né, strengder, nossa véi, que demora, vamos lá, ball, ball de novo, ball de novo, meu deus cara, ball de novo, meu deus cara, gloom points, ball, eu acho que eu vou, depois eu mesmo, apertando o enter, na próxima, igual tradicionalmente, a gente faz, só para ver se muda alguma coisa, mas acho que ele está indo bem rapidinho cara, acho que não vale a pena não, se ele não parasse, seria legal, porque o cara poderia, deixar roletando, tipo, sei lá, 300k de, de W coin, sei lá, 2 milhões de, de gloom points, seria legal né, mas ele para, a ideia quase foi boa, nossa, inútil hein, tá, vamos voltar para cá, como a gente é pobre né galera, vamos pegar esses gloom points, bom que a gente vai upar, e esses blasts of light, vai ser tudo útil, então, vai ser muito bom, rapelê em cara, o, 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 o BM, ó, sobrou nada, ó, os TCA, mano do céu, velho, precisava de um monte de TCA, não vem nada, esses hoodzinhos aqui é bom cara, que nem eu já tenho um pouquinho ali, serve para, para chegar nos 50k, fácil, vamos lá galera, não acha ruim não, por favor, que é miserável jogando, não é pobre não, abrir esses hoodzinhos, ó lá, tá vendo ó, ó, 44k, daqui a pouco eu faço, eu faço 50k, já é uma parte de sete já, fechou, vamos voltar para lá, eu vou tentar agora ir dando um enter, para ver, hum, está bem melhor, antes tinha um efeito, quando você clicar, mexia aquela bolinha ali, e aquele efeito ali, que eu acho que dava uma travadinha no Chrome, aí eu vi que eles anunciaram, que eles fizeram umas melhoras, pode ser que seja isso, está bem mais gostoso de clicar aqui, bem mais ágil, mais uma dimensional, vamos lá, boa, ó, já cliquei, já foi, bem legal galera, eu acho que a quantidade de clique aqui, para roletar, é a mesma que o automático, ele fica meio sem emoção, ali no automático, ele fica meio sem emoção, o TTCA, ai caralho, opa, RarityT12 mais um, RarityTCA, RarityTCA, cara, a AirBizem está dando esses, 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 12 mais um, a torta é direita, né cara, está todo mundo pegando esse negócio, não sei se vocês, tem notado, vamos lá, se fosse pelo menos, o lado direito, né cara, mas é o lado esquerdo, tá, fechou, voltar para cá, acho que eu vou colocar esses, a galera ali, RarityTCA 12 mais um, 12 mais um aí, já vale alguma coisinha, já né, tá bom, tem gente, que eu, fiquei observando ali, que, gastou uma galera, e pegou tipo um desse também, tá ligado, então, já foi meu tempo, já de eu ganhar 7, já, nossa, ganhei duas vezes 7, já se foi esse tempo, vamos lá, acho que para cá, não vai ter mais nada não, eu queria pegar só esses, esses, talismã aqui, para não ficar ali, para não ficar ali, sabe, tipo, ah, cara, como que é chato, isso aí, do ZZen, cara, não, vamos chegar nos 50, que nós queríamos, que beleza, show de bola, olha os TCA, 5 TCA, cara, esse ZTOL aqui, vai ser bom, também, vai ser muito bom tá vamos continuar defesa não dá pra desistir né galera, ainda tem uma chancezinha de uma elemental nós somos brasileiros não sei como é que é no resto do mundo mas cara, brasileiro é uma desgraça é uma raça desgraçada ele não desiste cara não desiste, ele vai até o último momento ele aposta tudo que não tem porque ele acha que ele vai ganhar ó, já rodou já a parada ah, e só pra vocês saberem, foi no dedo tá, não foi no automático opa, ó, dois TCA seguida é isso que nós quer, TCA TCA tá excelente vamos lá cara, bom não pelo amor de Deus, manda um HUDzinho pra nós nós estamos acreditando na parada vamos, vamos, vamos ai cara, isso é hora de me travar tô dando um enter aqui que nem um doido e não vai negócio vamos lá vamos lá cara, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos, vamos, vamos não, cara não, eu quero bastantão é agora, hein, tá acabando os minutos segundos finais vamos lá opa, outro TCA tá bom vamos lá é, acabou o tempo já e agora a gente já não tem mais nós já não temos mais suficiente pra como é que eu passei pra vocês pra poder participar ali, né do do minuto ali girando provavelmente se a gente girar ali não vai dar muito boa não não vai ter pra um minuto mas vamos usar os ó, aqui aqui foi top demais, ó seguidos, cara muito bom ó, eu vou falar pra vocês que eu estou satisfeito porque poxa investimento baixo vim aqui o raritizinho top zero das galáxias aí fechou é nóis vamos ver se tem mais algum game points aqui não não tem mais não então vamos atualizar aqui 6k, galera 6k é pouco então vamos ver é, não chegou fechou 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 8 é, 2, 4, 6, 8 se deu tudo certo 2, 4, 6, 8 é o suficiente pro 7 pelo menos se se não falhar, né sempre tem o se se falhar meu irmão é só chororo só comprando os caras mas cara tá aí vamos tentar esse restinho aqui mas não vai dar muita coisa não ó já vamos ter que resgatar esses 400 lá porque nós estamos no modo mindingo ativo agora ó opa olha só cara o modo mindingo ativo aqui foi show de bola cara que beleza hein esse é o modo mindingo ativo galera pra completar agora nós deveríamos pegar mais 400 olha olha é é um modo mindingo ativo mesmo ó vou ir com 6k certinho lá tá certo ó estamos perdendo tempo aqui mas não dá nada não tem suficiente não tem mais o suficiente mesmo esse é o principal beleza flight beleza flight ai caralho modo indignativo nossa já ganhamos um blazer flight que deu pra ver ali vamos lá 30 segundos 30 segundos já pensou cara esse é nesse agora é nesse é nesse é o último é o último é o último nada já era já era galera não tem mais o suficiente aqui é nosso modo mindingo não deu muito certo mas cara é cheque seus prêmios tá aqui legal cara show de bola vamos vir aqui 8 TCA tá ball pra caralho bulging é bastante elemental nada 11 e 1 hardticket 12 mais 1 galera então é isso ó 12 é um forfathers mais 13 é esse é esse aqui galera só que você pode escolher os óptimos que você quer se fosse pelo menos do lado direito né cara mas olha esquerda mas é isso é tamo junto vamos vir aqui nesse playtime aqui isso aqui é legalzinho também vamos ver só ganha GP essa porra aqui ó lá vai acabar já acabou 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 mas é isso galera cara vocês viram como é que tá não vou falar pra vocês que tá ruim não porque ganhamos aí um hardticket 12 mais 1 então não vamos sair nesse prejuízo galera acho que tá show de bola aí e temos que ficar contente aí com o nosso prêmio eu botei as duas suor de linha mais 11 o evento tá lá pra não perder do meu guncrusher também tá aqui bichão botei mais 11 também uma só a outra é a bound mas ó ele tá aqui galera com 3k de damage não tá usando os firefathers tá usando os é bom né ruim não mas não é firefathers pendante só com x de damage usando uma arminha bound aqui só tá usando só o martelzinho de defesa aqui ele é mais zero e ó tá aqui mano tá 813 tá o pano aqui em deep doom de 1 2 ó 400k de gesto por segundo 173k não tô usando o ball por enquanto e é isso estamos aqui não consegui partir só de com ele então vamos ficar aqui mesmo pelo menos não vou desperdiçar tem 18 dias ainda de full xp então é tudo ativo aqui tô usando um demo pra ver como é que é e é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo conversamos na próxima e tchau e tchau